Bom dia pessoal, olha só onde eu estou, olha que coisa linda, a belíssima e iluminada orla de João Pessoa aqui na Paraíba. Muito bonito, que lugar simpático, que capital acolhedora e que recebe muito bem a quem vem de fora. E eu estou aqui, não estou a passeio, mas estou aproveitando a paisagem, claro, mas estou aqui para cumprir uma missão que muito me honra, que é participar hoje como mediador do último debate dos candidatos ao governo do Estado da Paraíba. A gente vai, logo depois da novela, Segundo o Sol, teremos ali duas horas de conversa democrática, um diálogo importantíssimo com os principais candidatos ao governo do Estado. Se você já decidiu seu voto ou se você ainda está se decidindo, essa é uma oportunidade única, riquíssima, para você poder tomar uma decisão muito bem informada, o mais bem esclarecida possível, ouvindo direto dos candidatos, ao natural, ao vivo, como eles são realmente, ali as propostas deles, o debate democrático entre eles. Portanto, olha, a gente convida você, reforçando aí, logo depois da novela, Segundo o Sol, por volta das 10 da noite, começa o nosso debate na TV Cabo Branco e também na TV Paraíba. Encontro vocês até lá, enquanto isso vou curtindo aqui um pouco do sol paraibano. Um grande abraço.